Edmilson não perdeu tempo. Logo após o assalto, foi a Polinter registrar o roubo. Ele teve o carro levado por bandidos no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina. É uma sensação, para a primeira vez é horrível, 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 horrível. Caco, a arma sempre apontada com isso? A arma apontada todo tempo para a cabeça e o outro elemento está mandando atirar todo tempo. Pensei só na minha família no momento. Pensei na minha filha, pensei na minha mulher, pensei no meu pai, meu pai que viu tudo também. Ele estava próximo, ele viu na hora que o tiro disparou, que eu acho que ele até imaginou que ele tinha tirado em mim. A vítima estava parada com o carro exatamente neste local, ao lado da quadra 16 do Parque Piauí. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram do rapaz. Um deles desceu da moto e foi em direção ao motorista, que estava do lado de fora do automóvel. Ele apontou a arma para a vítima, obrigando-a a entregar a chave do veículo. O rapaz então entregou a chave e logo em seguida o bandido, antes de fugir com o carro, ainda atirou. Por sorte, ninguém foi atingido. Edmilson ajudava o pai em uma obra quando decidiu ir até o carro, mas ele escolheu o momento errado para isso. O momento foi o seguinte, eu estava trabalhando com meu pai lá próximo e deixei o carro na rua. E aí eu escutei um alarme tocando e pensei que fosse o meu. E aí eu me direcionei até o carro, chego lá, eu olhei o carro, os elementos passaram na moto preta, na bróis. E aí eles passaram por mim, eu olhei e também nem desconfiei de nada. E aí eles voltaram, quando voltaram já foi com arma impune, aí me abordaram, já violento, pegaram minha carteira e tiraram a chave do carro, pedindo já a chave do carro. E disparou o elemento que me abordou, disparou um tiro acidentalmente no chão. E o outro, todo o tempo falando, todo o tempo falando, atira nele, atira nele, atira nele. E não sei nem como foi que ele não atirou. Acho que na hora lá ele se apavorou, porque o pessoal começou a gritar lá próximo. Eles pegaram o carro e saíram disparados. Eu saí de perto, corri. Na hora que eles me soltaram, a minha intenção foi sair de perto deles. Aí eles entraram no carro e saíram, levaram minha carteira, meu celular e o carro. Eles estavam vestidos como? Ficaram com capacete? É, ficaram. O que ficou na moto era um moreno, capacete de viseira escura. E o que me abordou estava de capacete, né, a viseira levantada, camisa social longa, listrada e calça jeans, né. O outro estava de bermuda e camiseta, o que ficou na moto. Além do carro, um modelo igual a este, os bandidos levaram do trabalhador o celular, documentos e R$ 1.050,00 em dinheiro. Com o boletim de ocorrência registrado, a vítima espera agora recuperar o veículo. Eu espero que eles sejam pegos, né, esses bandidos. E é o que a gente espera, né, e que essa violência acabe, né. E é o que a gente espera.